Com o esporte eternamente estarei O rubro negro foi as cores que eu abracei Um abraço assim tão forte não tem comparação Pra mim o meu esporte é religião O rubro negro são as cores que eu abracei Um abraço assim tão forte não tem comparação Pra mim o meu esporte é religião A vida a gente vive pra vencer Esporte, esporte é uma razão para viver Com certeza pelo esporte tudo! Com certeza pelo esporte tudo! Mas eu acho que é importante o torcedor fazer sua parte Que é torcer pelo clube e apoiar incondicionalmente Porque a gente veio aqui pra prestigiar o nosso leão E o nosso leão merece prestígio Independente de qualquer divisão que ele esteja Vamos embora, vamos pra cima pelo esporte tudo! Tem que apoiar, tem que ajudar o esporte Chegamos lá o ano que vem Estamos mais fortes, mais aguerridos Com tudo, com tudo! Vamos lutar com tudo! Pelo esporte tudo! Acabei de renovar o contrato hoje de mais dois anos Nunca vou deixar de ser rubro negro O melhor do Pernambuco e do Nordeste Vai incondicionalmente, do início ao fim Perdendo ou ganhando, sempre! O apoio é incondicional É um amor que não tem divisão Um abraço que de tão forte tem separação Um esporte pro que der e viesse Porque é tudo que a vida tem de belo oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver Sempre apoiando, independentemente das pessoas Sempre juntos A gente está junto com ele 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 E aí Até o fim Não devem dar a praia, a luz é bem forte, é bem duros a puxar... Neves fracassar,l suk, heliporto, polo, a vida de chų, ištos, 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 ištos... Rūdé, 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 rūdé... Lūdé! Aplausos 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 Muito feliz É só agradecer pelo apoio da torcida Que sempre esteve com nós desde o começo Estamos na situação que ninguém queria estar Mais entrega, garra Não faltou desde o começo Mas é lutar que em 2013 estamos de volta Vamos botar o Leon no lugar que ele merece Vamos terminar o prato honrando essa camisa Como nós temos que venho honrando Fico muito feliz Como falei, só pra agradecer todo o apoio da minha equipe Da comissão e toda a torcida Obrigado.